O príncipe William e a esposa Catherine se despediram de Singapura nesta quinta-feira com uma visita a um cemitério onde estão enterrados os corpos de milhares de soldados mortos na Segunda Guerra Mundial. A presença do duque e da duquesa de Cambridge no local, no norte da ex-colônia britânica, atraiu cerca de 500 pessoas. Como podem ver, há aproximadamente 4.500 sepulturas aqui. E outros 26.000 nomes gravados nas paredes. Foi muito bom ver que a realeza teve a oportunidade de vir homenagear aqueles que perderam a vida. Kate e William fazem uma viagem oficial de 10 dias pela Ásia e Pacífico para marcar os 60 anos de reinado de Elizabeth II. Após a visita, o casal seguiu para a Malásia, país em que deve acontecer o primeiro discurso de Catherine no exterior. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.